Vamos lá, pessoal. Estamos focados. Quem estava aqui segunda-feira à noite? Tem alguém? Não? Ok. Segunda-feira, nós tivemos testemunhos, testemunhos assim, fabulosos. Extraordinários. E o que mais me encanta nesses testemunhos que nós ouvimos, é você ver pessoas que são aqueles realmente os chamados improváveis. Os improváveis mudando a sua história, a sua história sendo mudada. Deus levantando pessoas que realmente talvez nem elas mesmas antes de chegar à igreja e a semente ser plantada, a semente ser semeada nos corações, elas talvez não acreditassem se pudessem estar vivendo o que elas estão vivendo. Empregada doméstica, segurança, que se tornaram empresários. É testemunho de alguém que investiu em cursos e treinamentos mais de 40 mil reais e só depois de chegar à igreja e a graça, a unção, o poder de Deus, passar a trabalhar, viver pela fé os resultados que esperava há 18 anos acontecer e o crescimento desse ano, na expansão desse ano, principalmente. A história do rapaz que chegou na igreja, eu vou colocar um deles aqui para vocês, e principalmente porque esse é do ano passado, tá? Por isso que você, eu estava dizendo o seguinte, um ano, um ano na vida de uma pessoa pode ser o vale de Bacá, o vale de lágrimas, mas o outro ano já é o vale das bênçãos, o vale das vitórias, a transformação. Então, tem um dos testemunhos que a pessoa fala justamente de algo que eu quero falar hoje, né? Que é da inconstância. A inconstância espiritual gera inconstância na vida, porque o que está dentro reflete fora. Se eu sou inconstante, oscilo espiritualmente, a minha vida oscila. Se o meu espiritual é baixo, minha vida será de um nível baixo. Se o meu espiritual se eleva, a minha vida também vai se elevar. Os resultados na minha vida. Se tem algo que você, eu nunca me esqueço de uma ocasião, eu muito ansioso, mas muito ansioso. E aquela pergunta que todo mundo faz, todo mundo. O que é que eu tenho que fazer para vencer, para crescer? Eu estava com os joelhos dobrados aqui na primeira fileira. O Espírito Santo falou para mim, cresça internamente, espiritualmente, cresça internamente e você vai crescer externamente. De dentro para fora. Essa é a mudança. Então, a gente pega, deixa eu começar uma leitura aqui com vocês. Diz assim, ó. Primeira Samuel, eu particularmente, eu sou apaixonado por esse primeiro Samuel. Eu sou apaixonado por ele. Porque eu acho que aqui tem uma mensagem, Uma mensagem, ela é forte demais, ela é transformadora, ela é impactante, ela gera uma esperança muito grande dentro de nós, mas também uma responsabilidade muito grande. Que foi quando o Senhor disse assim, através do profeta, disse assim a Saúl, ó. Projeta para eles. Diga comigo. O Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizarás com eles e te mudarás em outro homem. Se, se, ó, vou mudando aqui, ó. O Espírito do Senhor se apossará de você e com eles você profetizará. Diga comigo. E será um novo homem. Por que que é tão forte essa expressão e será um novo homem? Porque o versículo 7 mostra o benefício, o que acontece quando uma pessoa é transformada em um outro homem. Essa parte que pega, que é forte demais. Então, ele diz assim, Diga comigo, quando isso acontecer, faça tudo o que tiver de fazer. Diga comigo, pois Deus estará com você. Vou mudar a tradução. Quer ver? Volta, coloca outra se você tiver aí, por favor. Faça o que vier às tuas mãos, faça... Você deixou só esse? Depois que esses sinais se cumprirem, Diga comigo, faça o que tiver que fazer, Pois Deus estará com você. Essa tradução foi a mesma. Vai para a NVI, por favor. Isso. Assim que esses sinais se cumprirem, Diga comigo, faça o que achar melhor, Pois Deus está com você. Olha que coisa linda. Tem tradução que vai falar assim, Faça o que te pedir a ocasião. Faça o que te pedir a ocasião, E Deus será com você. Então, vamos lá. Faça o que achar a tua mão. E há de ser que, Quando esses sinais te vierem, Diga comigo, faça o que achar a tua mão. Porque Deus é contigo. Então, vamos lá. O que te pedir a ocasião, O que achar a tua mão, O que... É... O que tiver que fazer. Pois Deus será com você. Mas, fruto quando o Espírito do Senhor, O Espírito do Senhor se apossará de você. E te mudarás em um outro homem, Em uma outra mulher, Em uma outra pessoa. E há de ser que, Quando esses sinais te vierem, Ou acontecer, Faça o que te pedir a ocasião, Faça o que vier as tuas mãos, Faça o que achar melhor, Pois Deus, É com você. Isso é forte demais. Espera aí. Deus, O Espírito de Deus tomou a minha vida. O que a ocasião me pede? Eu vou fazer e vai dar certo. O Espírito de Deus tomou a minha vida. O que que... Qual é o discernimento que eu tenho do que é melhor? Meu discernimento é, Então eu faço e Deus será comigo. O que que veio as minhas mãos para fazer? Eu faço e Deus é comigo. Eu tenho o Espírito dEle. O Espírito dEle está na minha vida. Todo mundo precisa passar por essa transformação. Todos nós, Precisamos passar por essa transformação. Coração mudado, Coração transformado. Quando nós falamos de coração, Nós estamos falando de espírito mudado. E mais, Olha que coisa incrível. Vá na minha frente para Gilgal. Lugar de aliança com Deus. Eu me encontrarei com você lá e oferecerei sacrifícios, Que serão completamente queimados, E oferta de paz. Espere lá sete dias, Até que eu chegue, E diga o que você deve fazer. Repita isso comigo por favor. Deus mudou, O coração, De Saúl, No momento, Em que ele se despediu de Samuel. Diga comigo, E naquele dia, Aconteceu, Tudo o que Samuel, Tinha dito. Ó, Deixa eu dizer uma coisa, Importantíssima a você. Diga comigo, Deus mudou o coração de Saúl. Deus mudou o coração de Saúl. Aqui tem uma responsabilidade gigantesca para todos nós. A mudança de coração, Deus faz. Manter esse coração mudado é você. Vou repetir. A mudança de coração, Deus faz. Manter esse coração mudado, Transformado, Cheio do Espírito é você. Esse é o desafio. Essa é a responsabilidade. Porque nós vemos, No caso, Tanto ele como outros na Bíblia, Que não tiveram um caráter firme para manter isso. Esse coração transformado. Esse coração mudado. O Espírito, A chama do Espírito, Queimando, Ardendo, Dentro de si. Por quê? Deixa eu dizer uma coisa, Muito séria. Por isso que, Às vezes as pessoas, É, Por não dar manutenção, A sua vida espiritual, Se perde na caminhada. Por não ter como alvo. O teu alvo, Não é a tua vida financeira, A tua vida financeira sem Deus, Ela vai desandar. Mais dia, menos dia. Ela vai andar para trás. Vida financeira, Casamento, Tem casamento perfeito? Já prestou atenção? Você casa bonitinho e tal, Apaixonado, Cheio de amor, Daqui a pouco não está se suportando? Porque o que sustenta tudo é Deus. É a presença do Espírito Santo, Na nossa vida. É o coração, Mudado. É o coração, Cheio do Espírito. E isso, Requer fé, Ah, Mas eu tenho fé. Maior parte das pessoas dizem, Eu tenho por um momento. O problema é manter essa fé em ascensão. É manter essa chama acesa. É manter essa necessidade. Espera aí. Quem não quer, Tanto é que, Vamos, Vamos, Deixa eu concluir aqui um pouquinho. Vamos lá. Quando Saúl e o seu empregado chegaram a GBA, Um grupo de profetas o encontrou. O Espírito de Deus tomou conta de Saúl. E ele juntou-se a eles, Diga comigo, Agindo como um profeta. Profetizando. Falando pelo Espírito. Fazendo declarações poderosas pelo Espírito. Agindo literalmente como um profeta. Ao ponto das pessoas, Algumas pessoas que o conheciam, Viram isso e perguntaram, O que aconteceu com o filho de Quis? Será que Saúl virou profeta? Por que falaram isso? Porque falava como profeta, Profetizava como profeta, Estava no meio de profetas. Profeta era ungido de Deus. E aí vem uma responsabilidade para nós. Será que as pessoas nos veem como homens de Deus? Será que reconhece o linguajar? As declarações, As declarações, O falar, O profetizar de um homem de Deus? Ou não? Porque todo mundo olhou e disse assim, O que que aconteceu? Ó, Volta ali o anterior, Por favor. Projeta para eles. Algumas pessoas que o conheciam, Perguntavam, Viram isso e perguntavam, O que que aconteceu com o filho de Quis? Será que ele, Será que Saúl virou profeta? Para fazer essa pergunta, É porque, Realmente, Ficaram, Admirados. Esse cara, Está no meio de profeta, Profetizando. Ele era profeta? Não era profeta, Mas profetizava como profeta. Você é pastor? Não é pastor, Mas você profetiza como pastor. Porque você, É o homem de Deus, Você é mulher de Deus. Ah, Eu não sou pastor, Mas você fala a língua de pastor. Você fala a língua, Do espírito. Você profetiza, Como um pastor. Por isso que as vezes, Algumas pessoas dizem assim, O fulano virou pastor. Ah, Virou pastor, Lá vai o pastorzinho. Oh, Você virou pastora? Quem já ouviu, Essa, Essa colocação? Já? Então, Você está no caminho. Tem que ouvir, Tem que ouvir. Se não ouvir, É porque você é o mesmo. Né? Se não ouvir nada, É porque não viram nada em você. Tem que ver. Por quê? Quando o espírito entra, É mudada a maneira de falar. O nosso linguajar é de fé. O nosso vocabulário é de fé. Nós profetizamos. Nós declaramos. Nós falamos movidos pelo espírito. Nós acreditamos no que a maioria não acredita. Isso é muito forte. Eu estava vendo, Para mim, Todos os testemunhos de segunda-feira foram lindos demais. Mas, Porque cada um tem a sua particularidade. Mas, Tem um, Um deles, Que foi do propósito da mudança, Do ano passado, Exatamente essa data. Que, Ele fala que ali tomou uma decisão. Que a pessoa pode passar muito tempo dentro da igreja. Mas, Realmente, Não há aquela transformação. Porque, Para realmente acontecer uma transformação na vida da pessoa, Ela tem que, Querer. Tem que estar focada. Eu quero ser, Eu quero ser, Eu quero um espírito novo. Eu quero um coração novo. Eu quero ser diferente. Eu quero ser uma pessoa de espírito estável. E não instável, Inconstante. Então, Eu fiquei, Assim, É, Do ano passado para cá, Que mudança bacana. Então, Termino o ano, Termino o ano, Mais ou menos assim, Não vou falar que fechou o ano mal, Porque ali foi tomado decisões. Né, Decisões, Justamente, Para não entrar em 2021, Da mesma maneira. Mas, 2020, Parte de 2020, 2019, Foi, Parte dela de lágrimas. Né, Os anos anteriores, Pela inconstância, Talvez a mesma coisa. Mas, 2021, Em um ano, Extremamente, Desafiador, A realidade é outra. A transformação é outra. E, E é o que eu estou dizendo, Né, Eu estou dizendo de gente pequena, Gente, Que, Improvável. Deixa eu ver aqui, Já que vocês não ouviram o testemunho, Deixa eu pegar um, Um deles aqui para vocês. Coloca. Mateus, Para quem não conhece a sua história, Como você chegou à igreja, Quem era o Mateus, E o que mudou, De lá para cá. Quando eu cheguei à igreja, Há sete anos atrás, Eu comecei na igreja, Frequentar a igreja da paz, E a primeira vez que eu fui à igreja, Eu fui drogado, Eu fui bêbado, E nesse dia o pastor chegou, Sentou comigo lá, Esperou eu beber, Entrou comigo para dentro da igreja, E dali em diante começou uma nova história. Né, E ele me ajudou muito. Você bebia e usava drogas. Bebia e usava drogas. Então, preste atenção, Chegou na igreja, Chegou bebendo, E usando drogas. Então, Era um usuário, Era um viciado. Uma pessoa completamente diferente, Dessa que a gente está vendo hoje, Até a gente conversava esses dias, A transformação e a evolução, Como pessoa, É o nascer de novo, E nascer uma nova, Morrer e nascer, Literalmente, Uma nova pessoa. Literalmente. Aí começou a sua jornada na igreja. Começou a minha jornada na igreja, Né, Até mesmo para adiantar um pouco. Teve momentos que, A gente, Parava na fé um pouco, Porque as coisas não aconteciam, Né, A gente tentava achar culpados, Porque nada fluía. E teve um momento, Quando eu conheci a Elis, Eu vim para cá, Conheci a Elis, Nós começamos a namorar, E, Quando nós fomos casar, Eu estava desempregado. E não tinha condições de casar naquele momento. E, Desempregado, Eu falei, O que eu vou fazer? E não tinha vergonha nenhuma de trabalhar. Eu comecei, Com a ajuda do meu pai na época, Eu comecei a fazer suco de laranja, E vender na rua. Nessa época, Eu vendia suco de laranja. Como acontecia nos semáforos aí? Isso. Na época, Eu vendia para os lanches à noite, Aí, no outro dia, Sobrava, Às vezes, Sobrava de um dia para o outro, E, como era laranja, Estragava fácil, E aí, Eu e meu cunhado, Para o semáforo, Vendendo suco no semáforo, Para não deixar estragar, E não perder aquilo lá. Não tomar prejuízo. Só que eu casei, E ela me aceitou desse jeito. Ela me aceitou desse jeito, Também não teve vergonha nenhuma. Eu brinco com ela até hoje, Que ela não teve vergonha de casar com um vendedor de suco de semáforo. Mas ela sempre estando do meu lado. Sempre me ajudando, Sempre me auxiliando. E, durante todo esse momento, Tivemos momentos difíceis no casamento, Até mesmo porque nós namoramos quatro meses e casamos. Perdeu para mim. Perdi para o senhor. Perdeu para mim. Eu fui três meses. Eu queria ganhar, mas não deu certo. Mas, aí, nós tivemos os nossos atritos, No meio da caminhada, no meio da jornada. Processo de amadurecimento. E amadurecimento do relacionamento também. Amadurecimento na fé. E, há uns três, quatro anos atrás, Eu entrei para o mercado fitness. Quando eu parei de vender suco, Nós já entrei, já direto, Numa das maiores empresas do Brasil, Uma das mais antigas aqui de Rio Preto. E, dali, eu encontrei o meu propósito. Naquilo que eu queria, Naquilo que eu gostava de fazer. E foi uma longa caminhada. Eu, dentro dessa empresa, Fui um dos melhores vendedores. Aí, recebi um convite para gerenciar uma empresa. Eu gerenciei essa empresa durante dois anos. E, no final do ano passado, Como eu estava distante, Porque eu morava fora, Ficava ela durante a semana aqui, E eu durante a semana fora. Eu resolvi deixar o emprego pela fé. Cheguei nela e falei assim, Ou eu volto, Ou não tenho mais o que fazer. Nem o nosso casamento tem mais o que fazer. Porque estava já muito frio. Estava muito distante. Aí, ela falou, Não, então, volta. E nós dois juntos vamos fazer, Vamos começar e vamos fazer dar certo. No propósito da mudança do ano passado, Eu... Desse propósito. No propósito da mudança do ano passado. Foi no propósito da mudança do ano passado. Eu tive a definição de mudar a minha vida. Entregar a minha vida para Cristo. Realmente. Eu, naquele momento, eu entreguei tudo. Eu vinha todos os dias na igreja. Encerrei o ano abençoado. Não tinha como não ser diferente. E quando eu voltou... Olha o que acontece. Só para você entender o que ele está dizendo. Vem um processo. Aquele cara que chegou na igreja, É usuário, Viciado. Passou por esse processo de libertação. Começa a sua caminhada. Essa questão profissional. Vendendo suco. Mas ele tinha uma inconstância. Uma oscilação. Como ele mesmo diz. Quando as coisas não aconteciam, Então ele oscilava. E no propósito da mudança do ano passado, Ele teve realmente aquele encontro. Aquela definição. Aquela decisão. Sabe aquela decisão? Esse Mateus que foi até hoje, Não entra comigo em 2020. Entra em 2020 um outro Mateus. Porque a partir de agora, Realmente foi aquele momento do seu encontro, Do amadurecimento. Do nascimento realmente da criatura que precisava nascer. Isso. Exatamente. Exatamente. E nós iniciamos o ano. Eu fui no meu trabalho. Pedi minhas contas. Pela fé. E eu tinha no coração de montar o meu próprio negócio. Montar a minha marca. Montar a minha empresa de consultoria. Para ajudar outros empresários no mercado fitness. A se desenvolverem. Que era um mercado que estava bem enfraquecido. E nós montamos com início de fevereiro. Dia 10 de fevereiro, Eu coloquei os pés dentro da empresa. Dentro do escritório. Dia 25 fechou tudo. Todas as academias. Então, não... Imagina, ele monta um negócio na área fitness. Agora chega a pandemia. Todo mundo fecha as portas. E agora eu vou vender para quem? Entendeu? Olha o desafio. E agora? Dei o passo de fé. O que eu faço? Fechou todas as academias. Não podem abrir. E aí? Enquanto todas as academias estavam fechadas, nós estávamos vendendo. Foi mês após mês. Eu brinco que até o momento que eu e eles tivemos que se ausentar 30 dias, foi um dos 30 dias que eu mais vendi. E naquele momento eu não tinha noção, quando fechou tudo, eu falava assim, eu vou tocar o ano, e o que deu, deu. E quando eu orava no escritório, Deus falava, não, cria uma meta. Cria uma meta. Eu criava uma meta, parece que Deus vinha e falava assim, não, não é essa que eu quero, é maior. E Deus criou uma meta para mim. Porque aí depois eu fui entender, como o negócio era dele, a meta era dele, não era minha. E no mês de junho, eu falo que foi o ponto decisivo para a empresa. Nós não tínhamos nada, não tínhamos vendido nada aquele mês. Como eu disse ao Senhor, eu tinha esperado. Eu esperava que em algum momento ou outro, as vendas cairiam. Mas aquele junho, mês de junho, foi um momento muito importante. Porque eu coloquei os joelhos no chão de novo, eu só fiz a seguinte oração. Falei, não é meu, é do Senhor. Se eu não vender nada, eu não vou pagar as contas, e não vai ser o meu nome envergonhado, vai ser o nome do Senhor que vai ser envergonhado. E como eu disse para o Senhor, parece que naquele momento veio um peso sobre mim, e Deus falou, então tá, tá aqui, a partir de agora, você não envergonha o meu nome. Foi muito forte, entendeu? Eu falei para ela, foi muito forte. Aquilo que eu senti foi muito forte, porém, foi nítido. Deus falou assim, não, não vamos envergonhar o meu nome. Só que agora, está na tua responsabilidade, você não envergonha o meu. E daquele momento em diante, as coisas começaram a fluir, de uma maneira muito maior, muito maior mesmo. E agora, nesse mês de novembro, eu tinha o sonho de montar a minha própria estrutura, de showroom, onde todas as pessoas físicas poderiam comprar lá, pessoas jurídicas poderiam comprar lá, porque eu estava no escritório de 40 metros quadrados. E hoje nós abrimos a pilar em uma estrutura de 400 metros quadrados. Projeto aí para o pessoal, a empresa dele. Essa é a parte superior? A parte, é. É a parte superior, a parte showroom. Pode ir falando, Matheus. Aí é o primeiro andar, aí agora já é o segundo andar, onde tem as salas lá no fundo. E foi do jeitinho que eu sonhei. Do jeitinho que eu sonhei. Um espaço grande. Hoje você revende os aparelhos e também a pessoa tem oportunidade também de treinar, de exercitar lá. Então, assim, o que Deus fez foi muito lindo. Olha que lindo. Eu falo que tudo é para... Olha o vendedor de suco de semáforo. Olha o vendedor de suco de semáforo. Always, 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 usuário. Pode falar, Elisa. O bispo, quando eu era noiva do Matheus... Chega bem pertinho. Eu já profetizava, eu já orava pela fé, ele como empresário, mesmo que ele não tivesse nada. mas foram cinco anos de oração. Então, é a resposta, é o sim de Deus. Porque eu já visualizava ele de terno, eu já visualizava ele com um sapato melhor, e eu falei, enquanto várias esposas lutam pelos seus esposos na força do braço, eu luto em oração, com o joelho no chão. E se 80% do sucesso do esposo depende da esposa, eis-me aqui. Maravilhoso. Então, é base de fruto de oração, a minha fé. Nunca, eu tive momentos que eu achei que meu casamento ia acabar, mas eu nunca desisti. Eu sempre perseverei. O que eu aprendi aqui, o senhor sempre foi um pai espiritual. Quantas vezes você nos recebeu, você e a pastora, para nos aconselhar em momentos que eu falei que não tinha mais jeito. E tinha. Tem jeito, tem saída e tem solução. Pai bate também, tá? Pai bate. É, corrige, dê uns pochão de orelha, uns pochão de orelha gostoso. E assim, porque eu tenho colaboradores que se converteram em 30 dias, nesse processo de 30 dias, ele se entregou para Deus. Que bacana. Então, assim, não tinha como o diabo não se levantar, mas da mesma maneira que ele se levanta, ele cai. E foi o que aconteceu. Muito forte. Muito forte. Está aí, gente. Está aí uma história. Isso é para motivar. Realmente, você olhar, é o Mateus. O Mateus, a transformação, a libertação, a libertação, ponto mais forte, a construção de uma vida, de uma família, a bênção. Foi fácil, não foi fácil. Mas é aquilo que a gente sempre diz. As pessoas não perdem, as pessoas desistem. porque se não desistir, vai viver. Entende? Se não desistir, estiver disposto a pagar o preço, o tempo que a gente perde é de não fazer certo. Quando você passa a fazer certo, o resultado aparece. É fácil? É a margem de rosas? Não. Só que está aí a diferença. Aí está a diferença. A diferença, em um ano complicadíssimo, isso aqui é um milagre, né? É um milagre. Principalmente num ano como este. Num ano como este. Só que tem um ponto importante, tá? No outro testemunho que ele compartilhou conosco, quando fechou as portas da igreja, Mateus estava de joelho dentro da igreja, orando. Não tinha culto, mas o Mateus corria para a igreja para orar. Foi isso, Mateus? Foi isso. E eu não deixei de fazer isso. Não deixei. Por exemplo, as quintas-feiras de guerra, das quatro e meia da manhã, eu estou aqui. Perfeito. Eu estou orando. Não parou. Não deixei diminuir. Perfeito. Graças a Deus. Muito bom. Amém, pessoal? Amém. Para Jesus. Parabéns. Parabéns. Muito bem. O ano passado terminou o ano com decisões importantes. As mudanças. A gente tem esse processo. Às vezes você está na igreja, você já cresceu muito, já mudou muito, já evoluiu bastante, mas ainda não chegou. Talvez tenha coisas que é aquele, é aquele ponto, é o completar da obra. Para que a gente possa viver aquilo que nós almejamos, sonhamos viver. e é inteligente da nossa parte, porque Deus está pronto a fazer. Ele quer abençoar. Ele quer honrar. Às vezes o que atrapalha somos nós mesmos, que não chegamos no ponto que devemos chegar, que muitas vezes vamos caminhando do nosso jeito e não do jeito de Deus. e eu quero deixar essa palavra, volta, volta ali por favor. E volta no 6 e no 7. Volta no 6 e no 7. Diga comigo, o Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizará com eles e te mudarás em outro homem. E há de ser? E quando esses sinais acontecerem, faça o que tiver que fazer, o que vier às tuas mãos, o que te pedir a ocasião, pois Deus estará com você. Isso é forte. Ele virou as costas, o Espírito mudou a vida dele, o coração dele. Deus mudou o coração dele. qual foi o reflexo da mudança desse coração? O que saía pela boca dele? E aonde ele estava? o que mostrou essa mudança? O que estava saindo pela boca dele? E aonde ele estava? Ele estava no meio de profetas. Profetizando como profetas. Tanto que a prova dessa mudança está inclusive no capítulo 11, no próximo capítulo, que você vai ver um homem que não era um homem corajoso. Um homem que foi tomado de uma força, de uma coragem, de uma ousadia gigantesca. venceu uma guerra de forma extraordinária. Por quê? O Espírito tomou a vida dele. Então, eu quero que entre dentro de você essa palavra. Quando o Espírito entra, ele muda o teu coração. Ele muda o teu coração, você muda a maneira de falar. Você passa a profetizar. você está no meio de profetas, de homens de Deus, mulheres de Deus. As pessoas olham para você e dizem o que aconteceu com fulano? O que aconteceu com fulano? O que é? Poxa vida, foi o que aconteceu com o Saúl? Todo mundo ficou impressionado com a mudança. As pessoas precisam ver a mudança. Precisa ver uma mudança aqui dentro de nós. Uma mudança no coração, uma mudança de espírito. Deus muda, mas manter essa mudança é com você. Deus muda. Você vê que o texto diz que ele virou as costas, o coração dele foi mudado. Aqui, projeta para eles. Diga comigo, Deus mudou o coração de Saúl. No momento em que ele se despediu de Samuel, aqui tem uma coisa clara para nós. Mudou. Deus mudou. Agora, essa mudança, você já prestou atenção que às vezes nós somos tomados por um espírito que nos faz ver as coisas diferentes, uma motivação, uma coragem diferente, uma ousadia diferente, um temor diferente. mas quem mantém isso somos nós. Quem deixa isso esfriar somos nós. E aí, é quando as coisas que eram, aqui foi só sucesso, mas quando isso foi se perdendo, começou o fracasso. Quem está entendendo, por favor? Fique em pé, por favor. Deus mudou o coração de Saúl. Olha as palavras do salmista, olha as palavras, diz assim, repita comigo, crie em mim um coração puro, ó Deus. Diga, renova dentro de mim um espírito, o que está aí? grave isso. Ó, eu vou te dar um termômetro que é para a vida. Tá? Bispo, isso é uma regra? É 100% uma regra. Espírito instável, vida instável, resultados instável, ou instáveis. espírito estável, vida estável, resultados estáveis. Por isso, o salmista dizia, crie em mim um coração puro, ó Deus. Renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tire de mim, diga comigo, nem tire de mim o teu santo espírito. Porque ele sabia, eu não posso perder o teu espírito. O que eu não posso perder? Eu não posso perder o teu espírito. Devolva-me, devolve-me a alegria da tua salvação. sustenta-me sustenta-me com o espírito pronto para obedecer. Aqui está o segredo do sucesso. Muito forte isso. E quando você pensar, por que que eu falo que é um texto que eu sou apaixonado nele? porque quando o espírito entra, toma a tua vida, possui a tua vida, tem muitas coisas que você nem ora, você toma a decisão, você faz e Deus é com você. Isso para mim não tem preço. Você entendeu? A ocasião está me pedindo isso, eu vou fazer. Deus me está comigo. Foi o que nós lembramos, não foi? E Deus será com? A ocasião me pediu. Agora eu decidi fazer isso. Deus é comigo. Porque o Espírito de Deus está em mim. Isso é forte. Veio a minha mão para fazer. Faça, porque Deus é contigo. isso é forte demais. Amém? Com seus olhos fechados, você vai, você sabe, talvez, você chega aqui, muitas coisas não estão como você gostaria que estivesse. E talvez tem coisas que você não pode mudar, mas uma decisão você pode tomar. eu não quero ser a mesma pessoa. Eu não quero entrar em 2021 com o mesmo espírito, com a mesma fé, com a mesma mentalidade, com a mesma cabeça, com a mesma inconstância. medida. Eu não quero entrar em 2021 na mesma medida. Eu não quero. Eu quero realmente intimidade com Deus. Eu quero a unção do Espírito Santo na minha vida. Eu quero que Deus mude o meu coração. eu quero que Deus mude o meu coração. Eu quero um coração novo. Você pode dizer, Senhor, eu quero um coração novo. Você quer, talvez, a coluna da sua casa conversar com a sua família com seriedade. Porque tem que ter uma coluna, tem que ter um vigia, tem que ter uma talaia que desperta todo mundo. Peraí! existe um propósito, querido. Tudo pode fazer o que você quiser. Se você sair do teu propósito com Deus, não dá certo. Não é isso. O maior propósito de Deus não é tornar ninguém rico, não é tornar ninguém influente, o maior propósito de Deus não é tornar você uma pessoa famosa. Isso vem pela recompensa de Deus, porque Deus vai exaltando. Quem promove o homem é Deus, quem exalta o homem é Deus. É o que o Espírito Santo tem falado tanto conosco. É pelo meu Espírito. Pelo meu Espírito. Como? Pelo meu Espírito. É Ele. Então, abra o teu coração e faz aquela oração, sabe? Aquela sincera, aquela que sai lá das entranhas. Eu quero um coração novo, Senhor. Muda o meu coração. cria em mim um Espírito estável. Eu quero fazer a tua vontade. Eu quero que o teu Espírito tome a minha vida, tome a minha mente, tome os meus sentimentos. o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor se apossará de você e te mudarás em um outro homem, uma outra mulher. quando esses sinais acontecerem, faça o que vier às tuas mãos, o que te pedir a ocasião, o que achar melhor, pois Deus será com você. Saúl virou as costas. Que lindo, né? Naquele dia aconteceu. Já parou para pensar que hoje pode acontecer essa transformação na sua vida? E a partir de hoje também os resultados mudam. Tudo muda. Então fala. Rasga o teu coração. Espírito Santo, eu estou aqui. Oi, Espírito Santo, eu estou aqui. Eu abro meu coração, Espírito Santo. Eu quero que o Senhor tome a minha vida. Se apodere da minha vida. Eu quero ser um outro homem. Eu quero ser uma outra mulher. Eu quero que aconteça comigo como aconteceu com Saúl. O coração foi mudado. As pessoas olhavam e diziam o que que aconteceu com ele. O que que aconteceu? Esse não é o filho do fulano, não é o marido, não é a esposa, não é a filha do ciclano. meu Deus. Meu Deus. Ele está no meio de profetas. Ele profetiza. Ele fala a língua de Deus. Ele fala a língua da fé. as pessoas foram impactadas. Peço, Espírito Santo, toma a minha vida, Espírito Santo. Eu quero uma mudança na minha vida. Eu quero uma mudança no meu coração. Eu quero que o Senhor transforme o meu coração. Eu quero ser transformado. Chega. Eu não quero ser o mesmo homem. Eu não quero ser a mesma mulher. Eu não quero a mesma personalidade. Eu não quero o mesmo caráter. Eu não quero o mesmo temperamento. Eu não quero a mesma linha de pensamento. Eu não quero, Espírito Santo. Muda o meu coração. Eu não quero mais ser inconstante. Eu não quero mais um espírito instável. Eu quero um espírito estável. Diga a Ele. Rasga o teu coração. É a mudança da tua vida. É a tua felicidade. É a tua realização. É o teu sucesso que está em jogo. É o teu sucesso. É a vida abundante que você espera. É a vida transbordante que você espera. É a vida de honra. É a vida exaltada por Deus. Essa vida extraordinária que o Senhor nos promete que está em jogo. então rasga o teu coração. Derrama o teu coração na presença do Senhor. E diga, Senhor, eu não quero ser a mesma pessoa. Eu não quero ser o mesmo homem. Eu não quero ser a mesma mulher. Eu não quero a mesma personalidade. Eu não quero o mesmo coração. Eu não quero, Senhor. Eu quero ser transformado. Muda o meu coração, Senhor. Muda, meu Deus. Toma a minha vida, Espírito Santo. Diga a Ele. Você que está na transmissão, diga ao Espírito Santo. Toma a minha vida, Espírito Santo. Eu abro o meu coração. Você aposta de mim. Se apodera da minha vida, Espírito Santo. Se apodera, eu preciso do Senhor. eu quero ser transformado. Me ajuda. Me ajuda a nascer de novo. Me ajuda a ser um novo homem. Me ajuda. Eu quero ser cheio do Senhor. Eu quero ser cheio da tua unção. Eu quero falar diferente. Eu quero pensar diferente. Eu quero agir diferente. Eu quero que o Senhor seja comigo. Em cada atitude, em cada decisão que eu tomar. Ele se apossará de você. E te mudarás em um outro homem. Há de ser. E há de ser que quando esses sinais te vierem, faça o que te pediram a ocasião. Faça o que vier às suas mãos. Pois Deus está com você. Ele será com você. Diga. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Vai. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Vai. Deixa Ele entrar. Deixa. Deixa Ele entrar. Deixa Ele mudar teu coração. Deixa Ele mudar tua mente. Deixa Ele mudar tua maneira de ser. Deixa. Deixa. Diga a Ele que você se coloca aqui como o Saúl hoje. Eu estou aqui como o Saúl hoje, Senhor aberto. Toma minha vida, Espírito Santo. E me transforma. Eu quero ser transformado. Eu quero ser mudado. Eu quero um novo caráter. Eu quero uma nova personalidade. Eu quero um coração novo. Eu quero uma nova mentalidade. Eu quero ser novo. Eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam essa mudança. Eu quero que as pessoas consigam. E pergunte o que aconteceu com Ele. E pergunte o que aconteceu com Ele. A partir do momento que isso acontecer. Não é só na tua maneira de pensar, na tua maneira de agir, de falar. As pessoas vão ver resultados diferentes na tua vida, resultados extraordinários, vitórias incríveis que você obterá. Pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. É você e Ele. Quanto de sede aí dentro? Quanto de fome aí dentro? Quanto? Diga a Ele. Me ajuda. Essa é uma decisão que eu tomo. Não vai entrar em 2021 a mesma pessoa. Diga isso. Não vão entrar em 2021 com o mesmo coração. Com a mesma fé. Com a mesma mentalidade. Não vai entrar em 2021 a mesma pessoa. Diga. Vai Espírito Santo. Faça a obra. Faça. Vê machuri. Canta lá. Machuri. Canta lá. Siri anda lá. Machuri anda lá. Siri canta lá. Machuri anda lá. Vai Espírito Santo. Faça essa obra, Senhor. Gera esse novo homem, essa nova mulher. Transforma essa pessoa, Senhor. Gera uma nova criatura. Cria dentro dela um Espírito estar. Cria dentro dela um coração puro, Senhor. Um coração disposto a te obedecer. Não tem outro lugar para nós, gente. Não tem outro lugar para nós. O Santo dos Santos é a presença do Senhor. Não tem lugar melhor. Não tem lugar mais especial. Não existe. A verdade é que nós nem sabemos mais viver sem Ele. Não tem lugar mais. Aleluia. Aleluia. Oh, Santo, Santo, Santo. Seja transformado agora em nome do Senhor Jesus. Eu tenho certeza que o Espírito Santo fala profundamente no seu coração. você, Senhor. Você, Senhor. Você, na transmissão, receba o Espírito Santo a isso. E receba um coração novo. Mudança de coração é mudança de pensamentos. Consequentemente, muda hábitos. muda a maneira de falar. Receba em nome do Senhor Jesus uma mentalidade nova. Receba um Espírito novo em nome do Senhor Jesus. Receba um coração novo. que as pessoas possam olhar para você e dizer o que aconteceu com Ele. O que aconteceu com ela? Essa, esse não é o... Meu Deus. Profetiza. Profetiza. Ele profetizou no meio dos profetas. Profetiza. Não é só os três problemas que não vai entrar em 2021. É a mesma pessoa. O mesmo coração não entra em 2021. Não, não é só os três problemas. Não é só essas três situações que não vai entrar com você. Tome essa decisão que o mesmo coração o mesmo homem ele te mudarás em um outro homem. Essa mudança começa a acontecer. Agora. Sustenta ela. Mantenha ela. Por isso que você tem que dizer crie em mim um coração. Um coração puro e um Espírito estável, Senhor. O Espírito estável vai mantê-lo numa fé estável e consequentemente numa vida estável. Uma vida abençoada. a vida extraordinária gloriosa que Deus tem para você. Seja santificado. Seja purificado. Ninguém verá a Deus. Mas diga a Ele assim mas eu quero te ver, Senhor. Quero te ver Te adorar Te contemplar Quero te contemplar No santíssimo lugar No santíssimo lugar Isso, diga a Ele Mostra-me Tua glória, Senhor Mostra-me Tua glória Isso, diga a Ele Mostra-me Teu rosto Mostra-me Teu rosto Mostra-me Tua face Mostra-me Tua face Isso, diga a Ele Amado meu Amado meu Agora diga a Ele Tu és a minha vida, Senhor Tu és a minha vida Diga a Ele O ar que eu respiro O ar que eu respiro O pão que me alimenta O pão que me alimenta É Tua presença É Tua essência É Tua essência Em mim Mostra-me Mostra-me Tua glória Mostra-me Teu rosto Mostra-me Teu rosto Mostra-me Tua face Mostra-me Tua face Amado meu Amado meu Diga Tu és a minha vida, Senhor Tu és a minha vida O ar que eu respiro O ar que eu respiro O pão que me alimenta O pão que me alimenta É Tua presença É Tua presença É Tua essência Eu abençoo a tua vida E declaro em nome do Senhor Jesus Que não é só esses três problemas Que não vai entrar com você em 2021 Eu declaro que não entre a mesma pessoa O mesmo coração A mesma fé O mesmo espírito Em nome do Senhor Jesus Que esse seja Um dos melhores Mais abençoados Finais de anos Da Tua história Para a honra E a glória Do nome do Senhor Diga eu Creio Recebo E tomo posse Em nome do Senhor Jesus Amém? Para Jesus bem forte Obrigado